O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje mais de 30 barras de maconha apreendidas em Governador Valadares. Um homem foi preso. Ele disse aos policiais militares que apenas guardava o material e que iria receber a quantia de mil reais. Carga de uísque irregular apreendida a mais de mil quilômetros da região leste. Foi em Pernambuco. Só que essa mercadoria, gente, saiu de Governador Valadares. Inaugurados no Vale do Aço, os dois túneis na BR-381, na região da cidade de Antônio Dias. E a gente vai falar também do acidente que matou um motociclista de 22 anos depois que ele bateu na lateral de um caminhão. Esse acidente aconteceu na cidade de Caratinga. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e também no facebook.com.br TV Leste. MG Record